Será que a idade é realmente algo que atrapalha no seu relacionamento e que impede você de ser feliz no amor, Tiquita? Ou seja, será que tem mais de 30, 35, mais de 40, 44, mais de 50, 53, mais de 60? Vai atrapalhar você a ter um relacionamento e ser feliz no amor, Tiquita? Olá, Tiquita, tudo bem? Seja bem-vindo a essa nova sessão do nosso canal do YouTube. Pare de ser trouxa, não se ofenda, não Tiquita, nem meu coração, eu também já fui muito trouxa nessa vida. Nós vamos parar de ser trouxa para mudar a nossa mentalidade e fazer acontecer no seu relacionamento. Se você quer que eu responda alguma dúvida que você tem, pode deixar aqui na descrição, na descrição? Pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, eu vou responder para você futuramente, Tiquita, nem meu coração, através de um vídeo. Ou então vai lá nos stories do Instagram, arroba Sentimento Coaching, arroba Câmara de Amor, coloca a sua dúvida, que eu vou colocar sim a sua resposta aqui, Tiquita, nem meu coração. Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, como eu disse, da Sentimento Coaching e da Câmara de Amor, especialista em relacionamentos, e vou responder a pergunta da Tiquita neste vídeo. Ela mandou para mim uma pergunta dizendo que a idade dela causava muita insegurança para ela e impedia que ela fosse feliz no amor. Ela não me contou com a idade dela, porque abre um parênteses aqui muito grande, uma brecha muito grande, para eu poder ajudar você independente da sua idade. E de fato, não importa, eu não preciso saber a idade dela. Por quê? Porque a idade impede ela, e talvez a sua idade impeça você, e talvez você tenha 20 e impeça você, e talvez ela tenha 50 e impeça ela. Ou seja, a sua idade está, sabe aonde a sua idade está? Não, 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 não. A sua idade não está num número, a idade, a sua idade não está na sua certidão de nascimento, a sua idade não está no seu RG, a sua idade não está no seu documento, seja de que país você for, te quitaria, a sua idade está aqui, na sua cabeça. Eu tenho o costume de brincar que eu tenho 30 anos, não sei quando você está vendo esse vídeo, esse vídeo está sendo gravado em 2020, eu costumo brincar que eu tenho 30 anos há uns bons tempos, e de fato, eu tenho 30 anos há uns bons tempos, é tudo uma brincadeira. Por quê? Porque as pessoas, elas têm muito problema em dizer a idade dela. Eu simplesmente entrei na brincadeira e comecei a dizer que eu tenho 30. Por quê? Porque eu gostei dos 30 anos, quando eu fiz 30 anos, eu falei, gostei dos 30, vou ver meus 30 para sempre, e eu começo a ver meus 30 para sempre, porque a minha idade está aqui, não importa quantos anos eu tenha, quem sabe Deus eu tenho 60 e vivo como se eu tivesse 30, entende? A minha idade está aqui, Tiquita, está aqui, não é um número, entende? É a forma como eu vivo a minha vida. A sua idade só causa insegurança para você quando você assume essa idade para você e se acha velha para isso. E aí que entra o ponto de eu falar para você que não importa se você tem 20, não importa se você tem 50, não importa se você tem 60, 70, 80, não importa. Existem pessoas que têm 60, 70 e se sentem tão jovens, talvez até mais jovens do que jovens de 20, 30 anos, e existem pessoas que têm 20, 30 anos e se sentem mais velhas do que alguém que tem uma idade de 60, 70 anos, percebe? Por isso que eu digo, a idade está aqui, Tiquita. A insegurança toda está aqui porque você olha para você, não vê o seu valor em você, não reconhece o seu valor, e aí é claro, como você não vê o seu valor, não reconhece o seu valor, você age sem valor algum, você não consegue agir com o valor. Por quê? Porque você mesma não reconhece o seu valor. Então a questão não está na idade, porque idade é um número. Na percepção que você tem, é aí que está o problema. Nessa percepção que você tem da sua idade, essa percepção da sua idade faz com que você haja dessa forma, fazendo muito mal a você, Tiquita. Então entenda que a questão da sua insegurança não está na sua idade, está na percepção que você tem. Talvez você pense assim, Não, Tiquita, você só tem tantos anos. O resto são só interpretações, coisas que muitas vezes, talvez nem você queira para você, talvez nem você quisesse isso para você, mas a sociedade diz para você, ou pessoas muito próximas a você, seus pais, seus irmãos, seus tios, seus avós, seus filhos, amigas, amigos, pessoas próximas a você dizem isso para você, porque de uma certa forma o ser humano vive um planinho, como se tivesse que seguir um planinho para ser feliz na vida, coisa que não existe, e você acaba aceitando isso como uma verdade, e aí você começa a se sentir muito mal. Então a questão não está na sua idade, mas na forma como você enxerga tudo isso, e o que você está fazendo durante tudo isso. Quando você aceita o que os outros dizem para você como verdade suprema, claro que você vai se sentir mal. Por quê? Porque são as expectativas do outro, você busca corresponder às expectativas dos outros. Tiquita, areia e meu coração, você não está aqui para corresponder às expectativas de ninguém, além das suas. Tiquita, areia e meu coração, então sim, coloque as suas expectativas, aquilo que você quer para você, comece a fazer aquilo que você verdadeira e me etiquete, que aí sim nós estamos falando de você, e daquilo que você quer para você, e não do que outras pessoas querem para você, e você tem que corresponder às suas expectativas. E muitas vezes você está fazendo coisas para pessoas que sequer se importam com você, mas que vêm e falam para você, dizem certas coisas para você, você assume aquilo como verdade e fala, ah, é verdade, preciso fazer isso, realmente, porque fulaninho de tal falou aquilo, fulaninho de tal nem sabe quem você é. Muito cuidado, porque na verdade a sua insegurança não está na sua idade, mas está na forma como você encaix. Por isso que eu digo, não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, sei lá, Tiquita, a quem queira viver 300 anos, não é mesmo? Então, Tiquita, meu coração, esse é o ponto, a sua insegurança não está na sua idade, está aqui em como você interpreta a sua idade, e as coisas que você faz, se desprenda da opinião alheia, se desprenda daquilo que você talvez sonhou um dia, ah, eu sonhei que quando eu chegasse aos 30, eu já ia ter uma família de comercial de margarina, a gente ia ser feliz. Não conseguiu, Tiquita, continua trabalhando para alcançar aquilo, o tempo vai passar igual, sentar e chorar não vai resolver absolutamente nada. Se você gostou desse vídeo, se ele fez algum sentido para você, compartilha ele com pelo menos duas amigas, então marca duas amigas aqui nos comentários, esse é o Pare de Ser Trouxa, e nesse momento eu contei para você, para de ser trouxa com a sua idade, a sua idade não vai determinar nada na sua vida, comece a construir aquilo que você verdadeiramente quer, esse é o ponto, assim sim você vai conseguir ser feliz no amor. Deixa um comentário aqui para mim, claro, deixa uma pergunta também, assim eu posso responder a sua dúvida no próximo Pare de Ser Trouxa. A partir desses vídeos, se inscreve no canal, apertando o botão vermelho, eu não sei de que lado fica, inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos em primeira mão, nós estamos fazendo live quase que, duas lives por semana, pelo menos no atual momento, duas lives por semana, então Tiquita Neme Coração você tem muita notificação para receber, clica no sininho, ativa a notificação, e eu vejo você no próximo vídeo, Tiquita Neme Coração, bora ser feliz!